Arrumei a minha mala Meu amor está no portão Querido, a viagem é longa Deus está na direção Eu sou então o capitão Motorista do busão As mãos bem firmes no volante Faço a minha oração Pra daqui lá chegar E a viagem terriba Eu deito para descansar E de noite começar Caminho de volta De volta pra casa Meu amor a me esperar Querido, te amamos tanto É tão bom te ver chegar Estrada molhada De neblina e serração De noite ou de madrugada Na cabine do busão De noite ou de madrugada Motorista do busão Caminho de volta Caminho de volta De volta pra casa Meu amor a me esperar Querido, te amamos tanto É tão bom te ver É tão bom te ver chegar Estrada molhada De neblina e serração De noite ou de madrugada Motorista do busão Na cabine do busão De noite ou de madrugada Motorista do busão O perda De noite ou de madrugada Legenda Adriana Zanotto